Ivan Mota, quem é o mais provável que fique bêbado pelado em público? Hoje ninguém mais. Arthur. Mas se fosse apostar aqui no Cachá Preto, Arthur? Não. Vai, dia 25 no aniversário, sexta-feira de Ocidente. Aêêêê! Tá, então só pra que o whisky... É São Rigo e o whisky vai ter que ser na segunda-feira, antes ou depois? Não, antes, né? Dia 25 é sexta. Aí tem dia 21, segunda, e tem dia 28. 28. Então 28. Tá. Porque tu vai morrer, não for uma semana e fica só na semana. Bruno Recini. Não tem como. Combo Caixa Preta em FNP, Gravataí. Os bombeiros da cidade ficam tristes. Não, não tem como. Combo Caixa Preta. Combo Caixa Preta em FNP em Gravataí. Ah, eu entendi que o cara ficava tão gordo que daí os bombeiros tinham tirado o carro. Não. Mano, não te mexe. Merda? Te mexe, gordo merda? Te mexe, gordo merda. Não, o pessoal de Gravataí lá do FNP deve ter terminado o Combo Caixa Preta, que é o que mais sai, né? Barreta Azula rindo ali, cara. Se ele tá chapado, né? Tudo ele acha graça. Não, é impossível estar chapado com criança em casa. Mas ele vem no carro aqui, cara. O momento mais feliz da vida dele é quando ele tá na estrada. Ele para no posto, ele come risoli, ouve música. Que é quando ele chega em casa, ela é... Bruna! Alô, Gravataí. É batendo uma brunha só. É sozinho no carro, dirigindo, tocando um punhetão. Punhetinha de verão. In the world you cannot share. Free birth. E life! Do 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 do!